Em teus olhos encontrei um descanso pro meu coração A certeza que o amor chegou enfim pra nós Quando eu te vi, chorei, mergulhei na emoção A resposta de tanta oração diante do Senhor Nosso amor estava dado no Senhor Essa chama nunca se apagará Uma história de amor Ele escreveu Nossa aliança não se quebrará Eu amo você Não sei mais viver Sem teu amor Posso me entregar Eu não vou temer Sozinho eu nunca vou ficar Por quê? Por toda a vida Eu sei que eu tenho você Nosso amor está guardado no Senhor Essa chama nunca se apagará Uma história de amor Uma história de amor Ele escreveu Nossa aliança não se quebrará Eu amo você Não sei mais viver Não sei mais viver Sem teu amor E posso me entregar Eu não vou temer Eu não vou temer Sozinho eu nunca vou ficar Por quê? Por toda a vida Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho você Eu sei que eu tenho você Eu amo você Eu sei que eu tenho você Não sei mais viver Sem teu amor Eu posso me entregar Eu não vou temer Sozinho eu nunca vou ficar Sozinho eu nunca vou ficar Por quê? Por toda a vida Eu sei que eu tenho você 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 Obrigado.